O Natal Vem Chegando Naquele momento batia o sino Era o nascimento de Jesus Menino Era o nascimento de Jesus Menino Em Jerusalém o sino batia Os galos cantavam e os boi mogia Rinchava o borrico de tanta alegria Nasceu Jesus, Filho de Maria Nasceu Jesus, Filho de Maria Naquele momento batia o sino Era o nascimento de Jesus Menino Era o nascimento de Jesus Menino Os nossos avós sempre nos dizia Foi lá em Belém que nasceu nosso guia No reino do céu pra nós sempre brilha Menino Jesus, Filho de Maria Menino Jesus, Filho de Maria Naquele momento batia o sino Era o nascimento de Jesus Menino 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 Obrigado.